Juan tem 19 anos e está em busca do primeiro emprego. Ele participa do curso de cabeleireiro voltado ao público LGBT oferecido pelo programa Qualifica Bahia. É uma oportunidade muito grande para mim poder fazer parte dele para poder sim abrir o meu próprio negócio e trabalhar para mim já que o mercado do trabalho não me oferece uma vaga de emprego. As aulas foram iniciadas nesta quarta-feira e devem durar dois meses. As turmas são divididas entre os cursos de cabeleireiro e corte e costura. Nos primeiros dias, as aulas abordam questões sociais. Os direitos humanos, os direitos à previdência, os direitos dos cidadãos para que dentro do seu mercado de trabalho ele consiga pautar os seus direitos mas também ter um trato social. Por isso que a gente está debatendo também questões de gênero, de raça, de classe para que tenha uma formação da constituição dos nossos direitos sociais. A iniciativa da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte pretende ajudar na inserção da população LGBT no mercado de trabalho. Quando a gente faz um recorte específico desse curso do Qualifica Bahia que é a política central de qualificação do governo do estado da Bahia é justamente para poder enfrentar esses estigmas, esses estereótipos e preconceitos e fazer uma promoção desse segmento às carreiras que eles demandam. Com essa formalização acho que vai abrir uma oportunidade maior. Formalização é importante, contratação é importante e até porque a gente sabe que existe uma crise de desemprego acontecendo aqui no nosso país então quanto mais ferramentas a gente tiver para tentar driblar isso, melhor.